O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Depois que os magos partiram O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise Porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe E partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes Para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes morreu O anjo do Senhor apareceu em sonho a José No Egito e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe E volta para a terra de Israel Pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos José levantou-se, pegou o menino e sua mãe E entrou na terra de Israel Mas quando soube que Arquelal reinava na Judéia No lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Por isso depois de receber um aviso em sonho José retirou-se para a região da Galileia E foi morar numa cidade chamada Nazaré Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas Ele será chamado Nazareno Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos irmãos e irmãs Também os que nos acompanham Hoje Celebramos então a Sagrada Família Que tem como exemplo maior aquela família Ali nós temos um Que se doou a esposa Sem querer nada em troca Sem sexo, sem nada Passando por toda a humilhação que teve na sociedade Protegeu de todo o mal Levou para o Egito Ensinou Deus a trabalhar Tem aquela mulher também Maria Que correu o risco de ser apedrejada Mas disse sim Se colocou como escrava Aqui Mostra que a verdadeira família que Deus sonha Tem como fonte A obediência ao Criador O que eles tem em comum É estar em obediência Estar com o Criador Que é o que o Salmo diz Aqui Feliz os que temem o Senhor E trilham seus caminhos Do trabalho de suas mãos irá viver A tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da tua casa Os teus filhos são rebentos de oliveira Então a primeira coisa que tem que ficar Para as famílias é Família que não reza Desconfigura o projeto divino E as consequências são catastróficas Catastróficas A primeira coisa é Colocar-se diante de Deus em oração Tanto cada um em oração pessoal Mas também em família A família tem que rezar Pai, mãe, filhos juntos Ah, mas não quer rezar Filho, não manda O marido, se não quiser A esposa faz Ou vice-versa O ideal é que todos rezassem E também, além disso A oração pessoal Que não substitui Só a oração em família O momento que você vai fazer O seu caminho versus Deus Na adoração Na sua meditação pessoal Mas sempre A fonte de toda a família Da alegria Da estabilidade É a oração É estar diante do Criador Aí vir às missas Os domingos Participar o máximo que der Ensinar O porquê das coisas O porquê nós vimos à missa O que é a missa Que é um sacrifício Por que todo mundo Fica daquele jeito Por que o padre levanta a hoxa Por que vira a hoxa depois Por que a gente ajoelha O que Jesus fez por nós Deu a vida Por nós Para nos salvar Ah, mas não entende Vai falando para você ver Se não entende O Espírito Santo Se encarrega do resto Mas o importante é Formar os filhos Sempre na fé Ensinar Por que o sacrifício Ganhou sentido Que quando eles se sacrificam Por alguém é amor Deus abençoa Deus manda as suas bênçãos Que renunciar Aos nossos caprichos Faz bem Fazer O que os Os franceses faziam Hoje acho que já se perderam Tem um livro de como educar Como meu filho Porque o filho francês Não dá piti Mais ou menos assim Os franceses Antigamente Tinham Um Um hábito de educação De nunca Dar ao filho Imediatamente O que ele quer Nada Tudo Ele tem que esperar Desde a água Mamar Tudo Tudo Ele tem que esperar Com paciência E quanto mais Piti Mais demora Quem escreveu Esse livro É uma americana Que via que os filhos Franceses nos restaurantes Não estava aquela bagunça E o dela Não parava Porque sempre Aprenderam a esperar Com paciência Não dá espaço E isso ajuda muito Já a criança A entender Que nós não temos Tudo Nesse mundo Que esse mundo Não é o nosso lugar Que nós vamos ser saciados Verdadeiramente No céu É um tipo de Os detalhes Da criação Depois eu Passo de novo Eu sempre esqueço O nome do livro Que explica Então os pais Ensinar para os filhos Isso Ensinar a renúncia Ensinar a ser humildes Que é tão difícil Né Ensinar E aqui No Eclesiástico Honrar os pais Quem honra o pai A mãe Né Sobre eles Alcança o perdão Dos pecados Será ouvido Na oração cotidiana Nós não temos O direito De abandonar Os pais Mesmo Depois de casados Mesmo Depois que a gente Vira padre Tem que dar um jeito De dar assistência Quando precisam E aí entra A necessidade Do cônjuge Que não é o filho Entender O cônjuge Que tem os pais Doentes Né Só que aqui Entra uma dinâmica Eu acompanho Alguns casais Que Que acontece isso Existe uma dinâmica O cônjuge Que não é filho Entende A ausência do cônjuge Que está cuidando Que está cuidando Dos pais Correto Sempre Pede a graça Entende Só que o cônjuge Que está com os pais Não pode lavar as mãos Eu estou com meus pais E vou ficar aqui Não Tem que estar lá sempre Caçando uma forma De estar em casa Com a família Não Olha Vou pagar alguém aqui Hoje Eu posso Pelo menos hoje Vou ficar com a minha família Ou dê um horário aqui Porque eu vejo Que alguns Ficam lá Né Aí vai trabalhar Vai cuidar dos pais Almoça E não quer nem saber da família Também não Né Então é uma dinâmica Que não existe regra Mas o bom senso Uma pessoa que reza Entende Que tem que cuidar dos pais Mas também A brecha que ele tiver Tem que estar lá com a família Né Mas também O contrário Os pais Que abandonam os filhos Né Quantos Principalmente pais Que não Que não estão nem aí Para os filhos Não visitam Não dão Ou até humilham Não querem saber Isso é gravíssimo Né É dever dos pais E aí o cônjuge Que não é mãe Ou principalmente É mulher Geralmente Que não é a mãe Do enteado lá Que está Que o pai Não dá atenção Tem que estimular O pai A vê-lo E não ficar fazendo Chantagem Que é outro problema Sério Quando tem filho Fora do casamento O outro cônjuge Entra em chantagem Impedir Que ele tenha Uma intimidade O filho não tem culpa De nada É um pecado Gravíssimo Que o cônjuge Que não tem filho Está fazendo Impedir um pai Uma mãe De amar seu filho Né Ou quando tem Geralmente Quando é com a mãe O padrasto Está em casa E tem outros filhos Também já vi muito isso E humilha O enteado 24 horas Dá sempre Faz questão Sempre de mostrar O que vai fazer Para o outro filho Para o enteado Ser humilhado Isso é Abominável Né Abominável Claro que a gente sabe Que não dá Para ser igualzinho Mas tente amar Aquela criança Ela precisa de amor Então a primeira Isso é A essência E também os filhos Cujos pais Ainda não se converteram Quando chega Na adolescência E você tem A oportunidade De ter um encontro Pessoal com Jesus Para de mendigar amor Né É hora de você Entender Que seu pai A sua mãe Não aprenderam a amar Porque estão nas trevas No escuro No buraco Então você tem que vir Buscar o amor de Deus Perdoá-los E tirá-los do buraco Ensiná-los Que o seu amor É um amor Incondicional Que você vai amá-los Mesmo assim Ir lá e tirar Do buraco Essa é a função As vezes eu vejo também Gente casados Há 20 anos Choramingando Porque a mamãe Gosta mais O meu irmão Não Chega Né Depois de uma certa idade Se os seus pais Não te amaram Eles erraram Erraram Mas você Depois de uma certa idade A reta razão É hora de você agora Curar suas feridas Com amor de Deus E amar seus pais Incondicionalmente Independente de Gostar mais de um Ou de outro Eu já falei aqui Várias vezes Que geralmente Os pais gostam De quem não presta É quase regra Por quê Porque quem não presta O que dá trabalho Depende dos pais Pega um dinheirinho Toda hora Né E os pais Não querem ser Filhos Porque quem é independente Fala Fala Mamãe Não faz isso Papai Eu vou levar vocês Isso pra eles É a morte Porque eles estão sendo invertidos O que dá trabalho Fala Oh mãezinha Me dá um dinheirinho aí E eles se sentem em paz Então é normal Que eles se apeguem Aquele que dá trabalho Que dá canseira Que pega o dinheiro Que gasta tudo com besteira É quase regra Quase regra Aí vem Os filhos Mas eu que sustento Eu que ajudo tudo Minha mãe não quer saber de mim O pai só fica dando atenção Pro outro É assim Também Deus permite isso Pra purificar O seu ato De você realmente Amar seus pais Independentemente De receber Carinhozinho Em troca Então aí está Né Toda a dinâmica De uma família Uma família Tanto estruturada Quanto não estruturada A fonte É o amor De Deus Na oração E quando os defeitos Vêm Um tem que entender O outro A falta de estrutura Filho fora de casamento E assim Pais doentes E assim por diante Nora Que às vezes impede Geralmente é Nora Mas pode acontecer o contrário O genro impedir A filha de estar com os pais Ou a Nora impede O filho de estar com os pais Que é muito grave Gravíssimo Tem que se converter Quem tem direito De tirar o marido Ou a esposa Dos seus pais Ah, mas os pais Não prestam E daí? São pais Né Não tem como Você tirar A origem Da pessoa Ali tem que ser resolvido Com oração E com amor Pode até ser Com dureza Mas uma dureza De amor Mas nunca De afastamento Total Né Ao mesmo tempo Também Sogra e sogro Os pais Que querem Demais Botar a colher No casamento Dos filhos É outro problema Que eu vejo aqui Continuamente E eu não imaginava Da grandiosidade Do problema disso Incomoda absurdamente Viu? Pais Aí Que entram Dando pitaco Na casa da Nora Do genro Ou sei lá quem Não dê pitaco Fica na sua Seu já casou Não são seus filhos Mais Né É a síndrome Do ninho vazio A mãe Quer sempre Tá lá Botando As garrinhas Dá Não é assim que faz O copo lava É assim Só isso Já é suficiente Pra um Vulcão Né Eu sei como é que faz Menino dormir Me dá aí Para Para Certo Bem Em pouco tempo Eu tentei dar uma pincelada Nos problemas que eu atendo Aí todos os dias Né Tem gente que fala assim O que que padre sabe de família Eu só ouço Dezenas todos os dias Né Né Todos os problemas Possíveis e imagináveis Então Claro Né A gente sabe como Tentar lidar com isso Até porque Com as orientações Muitas coisas melhoram Outras não Porque depende também Da conversão Então que o Espírito Santo Enviado por São José E Nossa Senhora E o Menino Jesus Né Ajuda essas famílias A se Reestruturarem Serem sempre Não ter Tirar toda a mágoa E entender Que nós somos feitos Para amar Com o amor de Deus Se você tem dificuldade De amar Peça o amor de Deus Na oração Ele vai te ensinar A perdoar Seus pais Que não te amam O marido A esposa Que as vezes é É muito difícil Né Também tem isso Que eu esqueci de falar Nós somos seres de atos Precisa que o marido Demonstre que ame E a esposa Demonstre que ame E essa coisa De falar defeito Um do outro Se é feio Se é enjoado Se é goido Se é o que Se é o cão Chupando manga Para com isso também Né Se não dá conta De falar Coisa boa Ranca a língua Mas não fique falando Defeito um do outro Muito menos Para os filhos Né Você é um incompetente Não sei como é Que nasceu de mim Isso fica ferida Para sempre Então fica aí A dica Rezar Buscar o amor de Deus O perdão Depois Tentar se doar Com amor Mostrando que ama Na família Não Ah não Não precisa falar Eu te amo Não Não Já sabe Não sabe Todos os dias Um gesto de amor Assim seja Amém 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 A CIDADE NO BRASIL